E aí galera, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós vamos conhecer um novo evento de Assassin's Creed Valhalla, o festival de Oshkorea. É Uden, eu estou dizendo. Não seja burro, Brawl, todos sabem que Odin lidera a Caçada Selvagem. Oshkorea não é uma celebração. É quando o véu entre os mundos fica mais fino e os mortos nos assombrarão se não os honrarmos. Verdade. E dizem que os deuses vêm a Midgard para caçar. Não só feras, mas homens também. Não seria sábio atrair a atenção deles. Você tem razão em temer a ira dos deuses, Danês. Mas não é se escondendo que vai escapar da Caçada Selvagem. Já falei pra não incomodar os nativos, tio. Andou usando as ervas de novo? Não me menospreze, seu merdinha. E é melhor me chamar de irmão Maxwell como todo mundo. Eu te chamo assim. Eu já te vi por aí plantando seus vasos por meio. O vilarejo inteiro cheira como uma cabana de gente. Coloco esses vasos em lugares onde o tecido do véu está no buraco para que notemos as ameaças invisíveis antes que nos ataquem. Desculpe, Eivor. Ele aparece assim, sem aviso. Eu disse que ele poderia ficar comigo enquanto estivesse aqui. Tem razão em oferecer hospitalidade. E nós devíamos marcar a Caçada Selvagem de algum jeito. Ela é motivo de medo para pessoas das duas fés. E como acha que devemos marcar a Oscoreia, Eivor? Com testes de habilidade e força. Como o tiro ao alvo de tira. Mostrar a caçada que aqui não tem presa fácil. Suinda está preparando outro evento e o último torneio dela foi um sucesso. Ótimo. Diga a ela que usamos para celebrar, mas para nos prepararmos para a Caçada Selvagem. Diga a você. É você quem está liderando essa preparação. Eu? Eu não... E não esqueça de visitar a homenagem de Gudmund aos mortos. Ou vai dizer que não notou o barco no meio do assentamento. Eu notei o barco, sim. Ótimo. Que a sabedoria de Odin te guie. Então, sem procissão. Tem um trabalho melhor para você, Ebral. Você julgará quem teve feitos dignos de impressionar os deuses. Será o guardião das fichas. Vou ser o melhor juiz que você já viu, Eivor. Vá até o Norvide para ver as fichas. Diga que eu te mandei e encontro você mais tarde. Minhas ervas me permitem ver o invisível. Mas é você, como líder, quem deve atravessar o véu e descobrir os mistérios do mundo subterrâneo. Eu nunca disse que liderava. Talvez eu devesse deixar o Brau fazer a procissão. Bom, então iniciamos aqui, né? O novo festival aí. Galera, pelo que eu vi aqui do início, ele parece bem com o que é festival anterior, né? Parece que vai ter alguns eventos aí. Nós vamos ganhar fichas também, como apareceu aí agora, né? Já está comprando alguns itens aí. Então vamos visitar alguns locais aqui. Vamos ver o que acontece, galera. Mas, literalmente, o evento parece com o evento anterior aí, né? Ou pelo menos espero que seja melhor, galera. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos ver o que tem aqui a venda. Hum, tem um corvo aqui. 250 fichas, velho. Caraca, mano. Tem uma foice. Ó, galera, essa foice eu já curti, hein? Ó, e tem uma vantagem até interessante. Aumenta a coma de fogo e dano de fogo ao acertar um inimigo incendiado. E tem um espaço de rumo no vazio ali. E mais custa 350 fichas. Decoração do assentamento. Hum, deixa eu ver aqui. Ah, tem umas coisas até legais. Assim, de cara eu gostei mais aqui, galera. Do corvo e... Dessa foice. Está muito bonito, velho. Com certeza eu vou pegar aí. Por enquanto eu não tenho ficha, né? Mas vamos aguardar aí que parece que... São 20 dias, 3 horas e 12 minutos para esperar o evento, né? Então até lá já dá para juntar muita ficha aí. Preparo o clã do corvo para... Ah, tá. Pera aí, galera. Tem alguma coisa aqui em cima aqui. Ah, caça de honra. Preparo o clã do corvo para a caçada selvagem. Ganhe cada desafio de Ascoré. Mostra ao clã que Havistops está segura. Tem mais alguma coisa aqui próximo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, aqui é o festival de flecha. De novo. É sempre aqui, né? Vamos ver se eu ainda estou bom nisso, galera. Tira. Quer um desafio de arco e flecha para testar habilidades. Esse campo testa o quanto o caçador sabe quando atirar e quando não atirar. E quando um caçador não atira. Imagine que estamos caçando juntos. Você pisa em um galho e eu atiro sem pensar. O que você acha que acontece? Entendi seu argumento. Nessa competição, os arqueiros marcam pontos ao acertar os alvos certos e perdem pontos ao acertar os errados. Parece simples o bastante. Também tem um limite de tempo para dificultar um pouco. Você vai querer tentar? Eu acho que eu vou tentar uma vez, né? Me dê um arco. Vamos ver. Galera, parece que esse evento aqui ficou mais difícil, viu? Ah, provavelmente estão marcados com um X ali. Não podemos acertar, né? Agora, dificultou um pouquinho. Bora lá, né? Nossa, não tem nada para acertar, não. Opa, opa, opa. Eu acho que no PC fica mais fácil poder mirar mais rápido, galera. Porque no controle é bem mais demorado, viu? Aqui quem está jogando no console, eu já noto na dificuldade. Eu acho que esse é mais demorado. Não é tão preciso, né? Nossa, nossa. Vai, vai, vai. Caraca. Opa. Acho que na verdade eu não posso acertar esses... Esses animais. Essas coisas que aparecem na frente aqui, né? Provavelmente é. Isso aqui, tipo isso, eu acho que eu não posso acertar, né? Vai ser só para dificultar mesmo aí. Galera, para quem ainda não pegou esse traje que eu estou usando aí, tá? Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo aí. Com todas as dicas aí. Para você pegar esse traje aí de forma mais fácil, tá bom? Então não deixe de ver. O link vai estar na descrição deste vídeo, tá bom? Então você vai poder pegar aí o novo traje Herói dos Caídos. Esse traje é insano, galera. E tem uma vantagem aí. Muito boa. Nossa, velho. É, galera. Não foi muito boa não, viu? Não há vergonha com essa pontuação. Vá pegar sua recompensa. 20 fichas só, velho. Foi muito boa não, viu? Mas está bom, né, galera? Ah, galera. Eu estava falando a respeito desse traje aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha no inventário. Olha a vantagem deste traje, galera. Aumenta a armadura, dano corpo a corpo e dano a distância quando equipado. Ao ser atingido, você solta uma pulsação que explode. Após um pequeno intervalo, causando dano. Galera, esse eu achei muito insano, velho. Eu falei, mano, vou usar esse traje, velho. Esse traje é muito top. E ainda vou ver se eu consigo dar mais uma melhorada, né? Deixar aí mais apelão ainda, galera. Aí assim que eu conseguir colocar uns atributos aí, eu vou estar trazendo também um novo vídeo mostrando para vocês como eu vou fazer, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal aí, já se inscreve e ativa o sininho para não perder. Bom, vamos em outro local aqui. Olha aí, a gente já foi na loja. Vamos ver quem que é esse cara aqui. Ah, mano, eu lembro desse cara no evento anterior. Bom dia pra você, Alvin. Bom dia, Igor. Fiquei sabendo que está comandando o Festival de Outono. Estou ansioso pela... Como se chama mesmo? Os Coreia. E eu não diria que estou no comando, eu só falo com as pessoas. Deixe de modéstia. Sei que você está desempenhando um papel maior do que acha. Por falar nisso, é bom ficar de olho no tio do Brawl. Ele anda deixando uns vasos flamejantes por todo o lugar. Eu sei, ele é meio estranho, pode até ser louco, mas não acredito que tenha malícia no coração. É, eu não estou dizendo que tem más intenções, mas o Brawl mencionou que ele já pôs fogo numa igreja, acidentalmente, claro. Oh. E ainda há pouco tempo, vi ele seguindo para o limite da floresta, carregando um monte de lenha. Ele vai botar fogo na floresta. Onde posso encontrá-lo? Siga a fumaça. Mais uma missão aqui. Deixa eu ver, acho que está bem longe, hein. Ah, está aqui, ó. Encontra e fale com um monge louco. Caraca, estou meio longe aqui. Ah, deixa eu visitar outros locais aqui antes, galera. Mas se para o vídeo não ficar muito longo, provavelmente eu não devo fazer algumas missões aqui, tá bom? Vai ser somente só para a gente conhecer mesmo, beleza? Então, pegou as fichas com o Norbit? Sim, e ele me deu um cesto para guardá-las, mas não pareceu muito feliz em deixar que eu as distribuísse. Ele criou as fichas e gosta de entregá-las por conta própria, mas já vai ficar satisfeito quando as pessoas as trocarem. Então, o que eu faço? Bom, quando alguém faz uma demonstração de coragem ou um ato de respeito aos mortos, a pessoa ganha fichas como recompensa. Certo, entendi. Então, quando me falarem sobre essas coisas, deixo que peguem as fichas do cesto, o que considerar injusto. Bom, acho melhor você criar algumas regras ou pelo menos checar as alegações. Não vou precisar. Eu sou bom em julgar caráter. Vamos ver como vai funcionar. Vamos ver como vai funcionar. Eivor, que bom te ver. Algumas pessoas estão preocupadas com a caçada selvagem. Quero dar coragem a elas com competições de habilidade e bravura. Tenho bem o que você precisa. Quero recriar o caos da batalha. Nossos guerreiros lutarão na névoa de guerra. Está falando da fumaça? Foi um monge que trouxe aqueles braseiros? Sim, ele disse algo sobre um véu que não entendi. Mas vi que ela contribui com a experiência de forma surpreendente. Como assim? Não quero estragar a surpresa para você. Além disso, ela afeta cada um a sua maneira. Gostaria de experimentar? Vamos ver o que acontece aqui. Será que vai dar ruim aqui? Caraca, velho. Parece que me levou para outro lugar. Sobreviva a onda. Nossa, provavelmente vai dar ruim aqui. Que isso, velho? Nossa, um já foi, né? Eita, bem mais aí. Vai quebrar. Vai quebrar. Por enquanto é de boa, né? A onda 2 começará em breve? Nossa, velho. Nossa, errei ali, mano. Acho que não posso sair dessa área aqui, não. Nossa, velho, vai quebrar minha defesa. Vou te matar. Acho que agora acabou, né? Tem mais? Caraca, mano. Nossa, velho. Nossa, mano. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ah, consegui, velho. Ai, tem mais? Ai, tem mais? Toma! Hehehe! Nossa galera, caraca, o que eu fiz ali, mano? Nossa, mano, que golpe louco, velho. Ó, finalizei bonito ali, hein, galera. Deixa like aí, porque merece finalização. Aliás, merece like nessa finalização aí. Caraca, gostei, viu? Muito bem, mas acho que eu vou deixar isso mais desafiador. Volte quando estiver a fim de outra rodada. Nossa. Ah, novo desafio disponível, o conjunto de dois já está disponível no torneio, ó. Ah, legal. Beleza, ganhei 90 fichas. Ah, não foi ruim não, hein? Vai até bom. Bom, galera, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Era mais pra mostrar pra vocês aí sobre o novo evento, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho aí. E é isso aí, galera. Galera, vou estar trazendo vídeos novos aí sobre esse evento também, tá? Dicas. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça. Já se inscreve no canal e deixa o sininho ativo aí pra não perder, tá bom? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui.